Bom dia, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe a sua vida. Graça e paz a todos os meus irmãos, irmãs e amigos que me acompanham nesse momento aqui no YouTube. Chegou a hora tão esperada, a oração do dia, onde estamos aqui todas as manhãs orando por você a partir das 6 horas da manhã. A oração que tem gerado milagres, a oração que tem gerado curas, libertações, milhares de pessoas. Sendo curadas, libertas através dessa oração. E nessa manhã, é a manhã do seu milagre, é o dia do seu milagre. Então eu gostaria que você já pegasse o seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia, porque eu vou orar por você. Eu vou pedir a Deus o milagre, a cura. E assim como milhares de pessoas têm testificado o milagre, você é a próxima pessoa. Você não vai sofrer mais com essa dor, com essa enfermidade. Você será livre, você será liberta dessa maldição, dessa praga que jogaram sobre a sua vida. Então eu gostaria que desde já, você que não é inscrito aqui no nosso canal de oração, clica na palavra inscrever-se. Aciona o sininho e quando aparecer a palavra todas, coloque em todas. Pronto, você está inscrito e inscrita. Vai orar comigo todos os dias, todas as manhãs. Deixa o seu gostei, você que ainda não deixou. E nos comentar o seu pedido de oração. Te peço que quando terminar essa oração, você compartilhe com todas as pessoas, máximo de pessoas, amigos, parentes, vizinhos, para que outras pessoas sejam abençoadas por Deus também, assim como você vai ser abençoado, abençoada nessa oração da manhã. Feche os teus olhos. Você que está com uma doença, enfermidade, foi desenganado pela medicina, está em cima de uma cama, num leito de dor, é amanhã do teu milagre. É amanhã da tua cura, porque nesse momento, os céus, Deus vai intervir por você. Feche os teus olhos, coloque a mão sobre a sua doença, sobre a sua enfermidade. Eu vou orar o Salmo 91 e em seguida vou entrar com a oração do dia para abençoar a sua vida. Você pode ir já compartilhando essa oração. Compartilhe e volte aqui comigo para que outras vidas possam ser abençoadas por Deus. Feche os teus olhos e oremos o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do nepotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste pernansiosa. Ele te cobrará com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do índio. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão, a áspia, calcarás o peso, filho do leão e da serpente. Pois que então, encaracidamente, meu amor, também livraloei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Estarei com eles na angústia. Livraloei e glorificarei. Daí-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor Deus, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus, Criador dos céus e da terra. Eu te peço, Senhor, nessa manhã. Nessa manhã maravilhosa e oportuna que o Senhor nos preparou. Que o Senhor nos reservou. Para que eu orasse por esse meu irmão, por essa minha irmã, por esse meu amigo, por essa minha amiga. Que está do outro lado, esse receptor de vídeo, de áudio. Senhor, alcance esse homem, essa mulher. Alcance essa criança. Alcance-se, Senhor, essa senhora que está em cima de uma cama. Que está num leito de dor. Que está trancado dentro de um quarto. Que está num hospital, em uma clínica, em um presídio, Senhor. Que está na rua. Que está no sítio, chácara, fazenda. Cidade, estado, país, meu Deus. Eu te peço que o Senhor vá de encontro com essa vida. Que o Senhor vá de encontro com essa pessoa que não aguenta mais de tanto sofrimento. Não aguenta mais as dores que essas pessoas estão sofrendo, que estão vivendo. Senhor Jesus, eu creio no milagre. Eu creio na cura. Eu creio na libertação. Eu creio que nesse momento os céus estão se movendo em favor dessa vida. Em favor dessa família. Em favor desse homem, dessa mulher, Senhor. Que não aguenta mais o sofrimento. Que não aguenta mais a humilhação. Que não aguenta mais a depressão, o pânico, o medo, o pavor e o medo. Sim, Senhor, essa pessoa que está debaixo de uma maldição. Que está debaixo de uma praga. Que lançaram, que jogaram sobre a sua vida, Senhor. Mas essa oração do dia é a oração que quebra todas as maldições. É a oração que quebra todos os encantos. É a oração que desfaz todos os laços malignos, os laços da morte. Que o inimigo armou. Que o inimigo, Senhor, fez para essa vida. Para que no dia seguinte essa pessoa viesse a óbito. Que essa pessoa viesse a falecer, meu Deus. Mas nessa oração do dia, como profeta do Senhor, ministro da Tua Palavra. Eu determino a bênção sobre essa casa. Eu determino a bênção sobre essa família. Sobre esse casal. Sobre esses jovens. Sobre essas crianças. Crianças que estavam chorando de dor até o exato momento. Com febre alta. Com dores. Que não consegue se explicar, Senhor. Que essa oração do dia possa entrar dentro dessa casa como refúgio, como alívio, como paz, como amor e esperança para esse coração. Que aonde, meu Deus, essa oração chegar devido a esse compartilhamento. Que quando terminar essa oração, esses meus irmãos, irmãs e amigos vão compartilhar com suas famílias, com seus amigos, com seus vizinhos. Que aonde, meu Deus, a minha voz entrar, que entre o milagre. Que entre a cura. Que entre a libertação. Que o inimigo, que Satanás, que venha, meu Deus, é destruindo essa família. Que venha, meu Deus, é fazendo com que esse homem, essa mulher, vivesse essa vida de um verdadeiro inferno, derrota, humilhação. Estava, meu Pai, das mãos de Satanás essa família. Mas que essa oração do dia, meu Deus, traga paz. Que essa oração do dia, meu Deus, traga milagre. Traga libertação, prosperidade. Que todas as pessoas, meu Deus, que a partir do momento que orarem comigo, todos os dias, essa oração do dia seja abençoada. Que quando eles forem ao trabalhar, que quando eles forem, meu Deus, a entregar o currículo em busca de um serviço. Para uma operação já marcada, exames de rotina. Que eles sejam surpreendidos pelo milagre. Que eles sejam surpreendidos pela vitória. Que essa oração vão trazer para essa casa. Que essa oração irá trazer para essa família, meu Deus. Eu desfaço agora todos os laços malignos. Laços da morte. Que todos os poderes das trevas sejam destruídos. Que estavam sobre essas vidas. Sobre essas famílias, meu Deus. Eu creio que todas as famílias sejam abençoadas. Alcançadas pelo milagre. Eu determino a cura do câncer, da AIDS, da leucemia, anemia. Todas as doenças na cabeça, na garganta, no esôfago, na barriga. Nas pernas, nos ossos, na pele, nos ouvidos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o milagre aconteça agora. Eu consagro ao Senhor esse copo com água. Que através dessa água consagrada. Quando eles beberem dessa água. Quando tocarem sobre essa peça de roupa. Todas as fotografias que estão sendo representadas. Que todos recebam o milagre. Que essa água agora não é mais uma água normal. Mas é milagre. É cura. É remédio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu determino a vitória. Amém. Amém, Senhor Jesus. Você que crê no milagre. Em nome de Jesus. Beba agora dessa água consagrada. Passe sobre a ferida. E em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba o seu milagre. Porque a bênção de Deus chega agora através dessa oração. Gostaria que você abençoasse outras vidas. Outras famílias com essa oração. Volto com vocês na oração da noite. Às sete e meia da noite. Às dezenove horas e trinta minutos. E na oração da madrugada. Na oração da meia noite. Quero ser bênção na sua vida. Quero que você receba o seu milagre. Quero que você receba a sua cura. Assim como milhares de pessoas estão sendo abençoadas aqui. É a sua vez de receber o milagre. De receber a cura. Tome posse da sua vitória. O milagre já aconteceu na sua vida. A bênção. Câncer nunca mais. Depressão nunca mais. Portas fechadas nunca mais. Maldições nunca mais. A partir de agora. Você está abençoada. Em nome de Jesus. E abençoado.